Boa tarde a todas e a todos, iniciada a transmissão via YouTube, havendo colo legal, declaro aberta a 63ª sessão do ano de 2022. Indaga, meus pares, se há alguma observação em relação à ata da sessão anterior. Não havendo observação, declaro aprovada a ata da 62ª sessão ordinária. Pauta judicial. Item número 1. Recurso eleitoral número 0600-658-10.2020. Propaganda política. Propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral bem público. Aparecida do Rio Negro, da relatoria do juiz José Maria Lima. Recorrente, Suzano Lino Marques e Corrida Carmelita Lima Tavares. Com a palavra, então, o relator, doutor José Maria Lima. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Senhor presidente, aqui é uma questão muito simples. O recurso é intempestível e assim estou reconhecendo e votando. Pelo não conhecimento. Então, em julgamento, item 1 da pauta, alguma divergência? Não havendo divergência, eu vou proclamar o resultado. Decide o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins reconhecer por unanimidade a intempestividade e não conhecendo o recurso de deposto. O item 2 da pauta, consta a informação da Secretaria de que o relator está retirando o processo de julgamento para trazê-lo na sessão no dia 29 de 8, na próxima segunda-feira. Às 17 horas, senhor presidente. Às 17 horas, perfeito. Então, item 2 é tirado de julgamento. O item 3 da pauta é o recurso eleitoral número 06054, dígito 45.2021. Prestação de contas, exercício financeiro, Rio da Conceição Tocantins, na relatoria do juiz doutor Gabriel Bruno Teixeira. Recorrente Partido Progressista, PP, Comissão Provisória e outros. Com a palavra, então, o relator, juiz doutor Gabriel Bruno Teixeira. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. O caso é bastante singelo, o voto foi disponibilizado. Trata-se de desaprovação de contas sem prestação feita por partido político, comissão municipal, e a desaprovação na sentença se deu em razão da não abertura de conta bancária. Meu voto, eu mantenho a sentença nos termos da jurisprudência dessa corte, na linha de que o descumprimento dessa exigência configura irregularidade grave que conduz à desaprovação das contas. Então, voto pelo desprovimento do recurso. Obrigado, doutor Gabriel. Em julgamento, item 2 da pauta, 3 da pauta, desculpe. Alguma divergência? Não havendo, então, vou proclamar o resultado. Decide o Tribunal Regional Eleitoral, doutor Cantins, conhecer do recurso, no mérito, negar provimento por unanimidade para manter a sentença que desaprovou as contas anuais da Comissão Provisória do Partido Progressista do Rio da Conceição, relativo ao exercício financeiro de 2020, nos termos do voto do relator. Próximo item, item 4 da pauta, a pedidos de sustentações orais. Por ambas as partes do processo, recorrente e recorrida. Assim, convido pela ordem a ocupar a tribuna o advogado do recorrente, doutor Lucas de Castro Oliveira. E, em seguida, já fica convidada também a doutora Aline Raniel de Oliveira de Souza. Ambos terão 10 minutos para apresentar a sentença oral. Eu vou fazer a leitura aqui, a chamada do item, item 4. Item 4. Recurso Eleitoral, número 0600874, dígito 86, ponto 2020. Divulgação de pesquisa fraudulenta. Divulgação de fatos inverídicos na propaganda eleitoral. Origi Palmas, relator, juiz doutor Rodrigo de Menezes dos Santos. Recorrente, Carlos Henrique de Franco Amasta. Recorrida, Palmas, só melhora. 45, PSDB, 15, MDB, 18, rede, 25, DEM, 51, patriota, 70, avante. Eu passo a palavra, então, ao relator. Doutor Rodrigo de Menezes. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Presidente, a palavra está franqueada ao advogado. Certo, perfeito. Então, doutor Lucas, Vossa Excelência tem 10 minutos. Boa tarde a todos presentes. Na pessoa do presidente dessa casa, o desembargador doutor Helvécio, a qual cumprimento todos os outros membros, o membro da Procuradoria Eleitoral, colegas advogados, servidores e todos que estão aqui acompanhando a sessão. Excelências, trata-se esse caso de um recurso eleitoral oriundo de um direito de resposta, o qual, preliminarmente, a defesa vem pedir a extinção do processo, sem resolução de mérito, tendo em vista que esse processo, objeto, de primeiro grau, tratou-se ainda nas eleições do ano de 2020, pleito esse, que, obviamente, já está finalizado, e, conforme o entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral, enseja a extinção do processo, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Porém, Excelências, a defesa vem também trazer alguns fundamentos de mérito, tendo em vista que foi aplicado, ainda na origem, o Mastra e Índice, no valor de R$ 5 mil, por publicação feita, que totalizou o valor de R$ 15 mil. Excelências, esse processo trata-se de um vídeo publicado nas redes sociais do Hora Recorrente, em que ele trazia uma análise do aspecto político naquele momento das eleições. Nesse vídeo, onde ele fala de todos os candidatos a prefeito daquele momento, duas frases utilizadas pelo Hora Recorrente foram objeto da ação de direito de resposta. A primeira delas, eu vou aqui parafrasear, seria A prefeita Cíntia teve que retirar do ar uma pesquisa fraudada. Fecha aspas. E, após, ele prossegue. Fala dos outros candidatos, mas, como não vem ao interesse do processo, não vou mencionar. E abre aspas novamente. Eu faço a seguinte pergunta. Quem frauda uma pesquisa, não frauda uma licitação? Fecha aspas. Excelência, isso que foi trazido pelo Hora Recorrente não se trata de nada mais, nada menos do que a própria verdade, tendo em vista que, na representação de número 0600-678-19 de 2020, a referida candidata, de fato, teve uma pesquisa eleitoral retirada do ar, pesquisa essa que foi feita pela revista Isto É, e publicada nas mídias sociais da candidata. Naquele momento, a defesa do senhor Tiago de Paulo Andrino ingressou com a referida representação, fora concedida a eliminar, o Ministério Público Eleitoral concordou com a procedência da representação, e assim foi o feito pelo juízo, em sua sentença. Inclusive, Excelência, cabe a mim mencionar que sequer houve recurso da presente representação pela senhora Cíntia Ribeiro, e Hora Recorrida. O que vem, que cabe a mim explicar nesse momento, Excelência, é que a menção fraudada, inclusive, foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau nesse processo, onde o juízo, equivocadamente, data vênia, veio a mencionar o seguinte, abre aspas, não se exige que o eleitor médio entenda tais diferenças. E diferenças essas eu venho mencionar, que seria entre uma pesquisa que não estava registrada, e uma pesquisa fraudada. E volto a mencionar o juízo. Mas exige-se que os candidatos não distorçam os fatos para extrapolar sua liberdade de expressão no jogo democrático. E agora eu pergunto a V. Exª, qual foi o cargo postulado em 2020 pelo Hora Recorrente? Nenhum. De fato, foi uma confusão criada pelo juízo de primeiro grau. Em 2020, o Sr. Carlos Amasta apenas participou do pleito como eleitor, exerceu seu papel de cidadão, trazendo suas críticas e utilizando o seu direito constitucional, a expressão, a livre expressão 1. Vamos lá. Para essas fundamentações, o Hora Recorrente baseou-se em decisões judiciais, exaradas pelo juiz eleitoral de Palmas, pela 29ª Zona Eleitoral, que não foram sequer impugnadas via recurso pela Hora Recorrida. O próprio autor da representação originária recorreu a esse tribunal visando uma aplicação de multa e o julgado foi mantido em sua integralidade, não havendo o que se falar, que ele se baseou em delírios, em ideias emitidas por ele próprio. Sobre a multa, sobre a Aster Índice Aplicada, Excelência, eu venho, inclusive, trazer ao juízo que, no ID de número 9655500, o vídeo, juntado pela Hora Recorrida, traz o seguinte texto. O vídeo diz que a Justiça Eleitoral concedeu o direito de resposta pelo recorrente ter, e, abro aspas, mentido a respeito das pesquisas divulgadas pela candidata. E, repito, o Hora Recorrente manifestou-se somente baseado em decisões exaradas pela 29ª Zona Eleitoral de Palmas. Assim, Excelência, tendo em vista apenas que o recorrente exerceu seu direito fundamental da liberdade de expressão, não tendo proferido qualquer tipo de mentira, requer, V. Exª, que seja modificada a sentença para caçar a Aster Índice imposta ao recorrente. É o que tenho a manifestar. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, Dr. Lucas. Convido, então, a Dra. Aline Ranieri. V. Exª, doutora Aline, tem 10 minutos para apresentar a sua sustentação oral. A palavra está concedida. Obrigada, Excelência. Cumprimento a todos os presentes, na pessoa do relator do processo, doutor Rodrigo, colegas advogados, representantes da Procuradoria Regional Eleitoral. E inicio a minha fala em sustentação para esclarecer uma situação. Inicialmente, a representação que foi julgada procedente e foi citada pelo colega que me antecedeu, que reconheceu a procedência de uma representação para que fosse suspensa a divulgação de uma pesquisa, não se trata, em momento algum, se fala em pesquisa fraudulenta. E sequer uma pesquisa. Era um levantamento realizado pela revista Isto É, que apontava que, com fundamento em pesquisas eleitorais devidamente registradas, junto ao sistema PESC-L, a recorrida tinha saído na frente nas eleições de 2020. Então, a gente não está falando de pesquisa, a gente está falando de um levantamento. Por que não houve recurso dessa representação que disse que era para suspender a veiculação? Economia processual e cooperação. Não havia motivo para insistir em um recurso para trazer a matéria para o tribunal em uma eleição como 2020, onde existiram tantas representações, tem um caso emblemático, o caso das placas, que eram muitos processos que acabaram se singindo em apenas um, mas, enfim, economia processual e cooperação com o Poder Judiciário. Mas o fato é que, em momento algum, na representação que determinou a suspensão da veiculação daquele levantamento feito pela Isto É, em momento algum se fala em pesquisa fraudada. E a outra situação que nós temos, Excelência, é que, como bem destacou o meu colega, o magistrado da zona eleitoral, quando ele analisou, ele fez questão de destacar quando ele disse que não estamos falando de um eleitor comum, que não sabe a diferença entre uma pesquisa fraudulenta, que, inclusive, a divulgação de pesquisa fraudulenta é crime, que não conhece a diferença entre uma pesquisa fraudulenta e a divulgação de pesquisa faltando dados. O que nós temos é a divulgação de uma pesquisa sem todos os dados, e não era uma pesquisa, era um levantamento. Então, quando o magistrado fala isso, ele não faz confusão alguma. Em momento algum, ele diz que se tratava de um candidato. Ele diz o seguinte, que se tratava de ex-prefeito municipal, que empresta seu nome e carisma político à campanha eleitoral do candidato Tiago Andrino, que participa ativamente do processo eleitoral, pedindo votos ao candidato, inclusive na propaganda eleitoral, e, por certo, tem conhecimento do alcance de suas palavras. Nós não estamos aqui para... Acredito, nós sabemos que não dá para imaginar que um candidato, um ex-prefeito do poste, do recorrente, que ele não tenha conhecimento do que a palavra fraudada, dentro do direito, ela quer dizer. Então, não é o caso de uma afirmação genérica. E, quando ele diz que quem frauda uma pesquisa não seria capaz de fraudar uma licitação, ele está imputando, como bem reconhecido pelo magistrado que proferiu a sentença, ele está imputando crimes. No presente, que seria fraudar a pesquisa, e no futuro, que seria fraudar licitações. Então, por essas razões, a sentença é absolutamente irreparável. Com relação à multa, excelências, a situação é a seguinte, de fato, o período eleitoral terminou, de fato, as eleições ocorreram sem que fosse cumprido o direito de resposta. E não foi cumprido deliberadamente, não foi cumprido, e não foi o único direito de resposta referente a 2020 que não foi cumprido pelo grupo do recorrente. Existem outros direitos de resposta que provavelmente aportarão ainda, porque ainda estão pendentes, que não houve o cumprimento no tempo devido, conforme determinado em sentença. Então, o que nós temos aqui é um descumprimento, sim, da decisão, a aplicação da multa, ela também, assim como a própria sentença que reconheceu o direito de resposta, que reconheceu que a utilização do termo fraudar não se tratava de uma imputação genérica e nem de uma afirmação leviana, mas sim de abuso do direito de resposta e do descumprimento deliberado de decisões judiciais. Então, por esses motivos, excelências, o que peço é que seja mantida tanto a sentença quanto a aplicação da multa das astrentes pelo descumprimento. Muito obrigada pela atenção de todos. Uma boa tarde. Obrigado, doutora Aline. Eu vou pedir desculpa à vossa excelência e ao doutor Lucas para passar a presidência ao desembargador Lamounier. Observei agora que a sentença foi proferida no primeiro grau pelo meu irmão. Então, peço que vossa excelência, doutor Lamounier, desembargador Lamounier, presida, conduza o julgamento. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Estou me declarando impedido, então. Em face do impedimento do presidente, desembargador Alvesse Brito Baianeta, Eu assumo a presidência aqui do seu trabalho para julgamento do item 4, Recurso Eleitoral nº 874, tígito 86, 2020, Divulgação de Perciso Florento e Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral. Relatoria do doutor Rodrigo de Menezes dos Santos, Recorrente Carlos Henrique Franco Amasta, e Recorrida Palmas Só Melhora. É a coligação PSDB, MDB, Rede, DEM. Então, em princípio aqui, vou ratificar os atos até então já realizados. E indago aqui da ilustre advogada doutora Aline, se já concluiu a sua oração. Conclui a excelência e peço permissão para acompanhar a leitura do voto e a votação. Perfeito. Se for a excelência, fique à vontade. Agradecendo a participação de vossa excelência e do doutor Lucas, também nos cumprimentando pelas brilhantes sustentações orais. E concedo também a palavra pelo prazo regimental, e do seu representante do Ministério Público Eleitoral, o procurador doutor João Gustavo de Almeida Seixas. Obrigado, senhor vice-presidente. Boa tarde a todos os demais julgadores dessa corte, aos advogados que sustentaram na tribuna, os demais que fazem presentes, aos serventuários e demais pessoas que assistem à sessão. O Ministério Público Eleitoral, ele entende que não assiste razão ao recorrente na espécie, tendo em vista que as palavras que foram lançadas no vídeo, elas ultrapassaram a mera crítica político-administrativa, porque dá a entender não apenas de que a candidata representada fraudou a pesquisa, como também fraudará licitações públicas, como bem assentado na sentença, extrapolando os limites de sua liberdade de expressão, pois atribui fatos criminosos presentes e futuros à candidata representada. Então, tornou-se indisputável que a informação veiculada desvirtua os fatos e induz os eleitores a pensamento diverso acerca do ocorrido. Em razão disso, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pela manutenção da sentença. Agradeço a participação de vossa excelência, doutor João, e restituo a palavra ao relator, doutor Rodrigo de Menezes dos Santos. Boa tarde a todos. Obrigado, desembargador Lamonier. Bom, a questão é relativamente simples, porque esse recurso eleitoral interposto, cujo pedido de efeito suspensivo foi negado, ele traz nas suas razões apenas a questão de fundo do direito de resposta. A questão levantada aqui com relação à aplicação da multa, ela não foi objeto das razões recusais, por ter sido aplicada posteriormente à interposição do recurso. Portanto, transitou em julgado a aplicação dessa penalidade, até porque os embargos de declaração interposto pelo recorrente, eles não foram conhecidos, por ter sido considerados intempestivos. Estão lá no ID 9655524 e 9655535. Portanto, a questão aqui a ser observada é apenas do direito de resposta. Com relação a essa questão do direito de resposta, precedentes do TSE e do próprio TRE daqui, nos conduzem a concluir que fica prejudicada a pretensão do recurso ante a falta de interesse processual do recorrente, e razão da perda lógica do superveniente do objeto, devido ao encerramento da propaganda eleitoral na internet. Aqui nós estamos falando de eleições de 2020. Então, seu presidente, demais membros dessa corte, eu estou divergindo um pouco do entendimento da ilustre procuradoria eleitoral, na medida em que eu estou deixando de conhecer do recurso, por considerá-lo prejudicado ante a falta de interesse processual do recorrente, em razão da perda superveniente do objeto, na forma do artigo 39, inciso I, da resolução TSE 23608. É o meu entendimento. Agradeço a sua excelência, doutor Rodrigo. Passa, então, a colheira dos votos. Doutora Ana Paula. Obrigada. Eu acompanho o relator. Doutor José Maria. Obrigado, seu presidente. Também acompanho o relator. Doutor Gabriel Blum. Obrigado, seu presidente. De acordo. E, por isso, doutora Sudbrak. Acompanho também o relator. Doutora Delícia. Então, por unanimidade, recurso não conhecido no símbolo do voto do ilícito relator. Devolvo, então, a presidência ao ilustre presidente, desembargador Elvesse Brito Maia Neto. E agradecendo a confiança por substituí-lo nesse momento. Obrigado, desembargador Lomunier. Dando continuidade, então, ao item 5 da pauta, consta a informação aqui da secretaria que o relator está retirando o processo de julgamento. Doutor Rodrigo. Estou retirando de pauta, excelência. Retirando de pauta, então, seja corrigido de pauta. Não é de julgamento, é de pauta. Então, item 5, retirado de pauta. O item 6 da pauta é instrução. Instrução é uma instrução normativa, instrução número 060371, disto 84.2022, uma minuta que dispõe sobre a criação da Polícia Judicial, chamada POUJUDE, no âmbito da Justiça Eleitoral, do Tocantins e das outras providências. É da minha relatoria. Bom, essa minuta já foi distribuída aí no nosso grupo. Hoje, pela manhã, se todos tiveram acesso, falei só uma síntese. Aqui nós estamos instituindo a Polícia Judicial do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, POUJUDE, vinculada ao gabinete da presidência, integrada por inspetoras, inspetores e agentes do quadro efetivo de servidores deste tribunal. É uma proposta que está em sintonia com a Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União, combinado com a resolução do CNJ, nº 344, de 9 de dezembro de 2020, alterada pela resolução do CNJ 430, de 20 de outubro de 2021, normativo que regulamenta o exercício do poder de polícia administrativa no âmbito dos tribunais, disposto sob atribuições funcionais dos agentes e inspetores da Polícia Judicial. Também, de acordo com a resolução do TSE nº 23, nº 648, de 2 de setembro de 2021, que regulamenta o exercício do poder de polícia administrativa no âmbito daquele tribunal. Assim, então, em observância aos parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, a proposta de resolução adota a nomenclatura própria para a especialidade dos cargos de analista e técnico, área administrativa, especialidade de segurança judiciária, qualificando-a como polícia judicial, polícia judicial, exclusivamente para fim de identificação funcional, adequando-se à normatização empregada nos demais órgãos do Poder Judiciário da União, e, inclusive, contra o exercício do poder de polícia administrativa, que se destina a assegurar boa ordem dos trabalhos da Justiça Eleitoral do Tocantins, a proteger a integridade de seus bens e serviços, bem como garantir a incolumidade de magistradas, magistrados, servidoras, servidores, advogadas e advogados, partes e demais usuários e usuárias das dependências físicas da Justiça Eleitoral do Tocantins. Então, são essas as considerações que submeto à aprovação dos eminentes colegas, à proposta de resolução, e, nesta oportunidade, quero registrar aqui meus cumprimentos, meus parabéns ao doutor José Maria Lima, que, na condição de presidente da Comissão de Segurança Institucional, coordenou os trabalhos que culminaram na presente proposta deste ato normativo. E, antes de submeter a votação, eu gostaria de passar a palavra ao doutor José Maria, caso queira, doutor José Maria, caso queira, apresentar suas considerações acerca da proposta apresentada à Corte. Obrigado, senhor presidente. Agradeço as gentis palavras e a confiança em mim depositada para presidir a Comissão Permanente de Segurança Institucional deste Tribunal. Pois bem, a proposta em votação vem ao encontro dos anseios dos servidores do Tribunal que atuam na área de segurança e, sobretudo, do próprio Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, em vista do recrudescimento da violência contra órgãos de Estado em todo o país. A proposta está de acordo com todo o arcabouço normativo relacionado à temática, em especial, às normas emanadas do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, como bem ressaltou o presidente em seu voto. Por isso, a aprovação desta resolução é um passo importante que permitirá novos avanços em termos de segurança institucional de magistrados, servidores e servidoras e demais ativos da Justiça Eleitoral Tocantinense. Nesse passo, parabenizo a equipe do Gabinete de Segurança Institucional pelo auxílio nos estudos e na redação da proposta de resolução. A todos, muito obrigado. E já nesse momento, senhor presidente, voto pela aprovação da proposta de resolução. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, doutor Zé Maria. Agora, então, está em discussão, em julgamento, essa proposta. A palavra está aberta, concedida a quem dela queira fazer uso. Senhor presidente, pela ordem também, aqui parafraseando vossa excelência, cumprimentar aqui a equipe no Gabinete de Segurança Institucional, capitaneada aqui pelo colega José Maria, pela proficiência que elaboraram a minuta dessa resolução, visando aqui normatizar os trabalhos dessa corte eleitoral já em sede de eleição majoritária e proporcional que muito contribuirá. Então, são situações que venham ao encontro das diretrizes da boa prestação jurisdicional que acredito que será de total êxito. Então, eu também acompanho aqui vossa excelência pela aprovação. Obrigado, desvarador Lamonier, doutor Zé Maria, mais alguém que quer fazer uso da palavra? não havendo, só quero dizer que haverá outros atos subsequentes à criação da polícia, dentre eles a possibilidade de porte de arma, eu acho que é até uma consequência, lógico, porque polícia, nós podemos conceber uma polícia desarmada. pelo menos um cacetete, não é? É, para não ter alguma arma, tem que ter. Então, é uma sequência depois de atos que virá, claro, que evidentemente que todo o cuidado necessário para o porte, aqueles cuidados que a lei de regência estabelece. Senhor presidente, só para esclarecer, sem mais, a comissão já vem empenhada nesse sentido e já estamos bastante adiantados nos estudos, em propostas já de resolução, todas as resoluções que vêm a normatizar os atos subsequentes a esta criação. E a comissão bastante empenhada, aqui o muito esforço e registro aqui do Leôncio que está sempre comigo e estamos aí na luta para fazer o melhor e já bem adiantado. Ah, outra coisa. E sempre com total apoio da presidência. Essa luta aí parece que já é muito antiga, né? Pelas normativas aqui, ela já tem aqui de norma de 2020, já se fala isso, o ministro Fachin já comentou muito sobre a criação na polícia judicial, né? Então, é algo que nós estamos colocando em prática aqui, atendendo até a política do Superior, do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, eu consulto meus colegas se estão de acordo, se há alguma divergência em relação à aprovação da minuta. Bom, havendo divergência, não havendo nenhuma divergência, eu vou proclamar o resultado. Decide o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantins por unanimidade aprovar a resolução 539 de 23 de agosto de 2022 que cria a Polícia Judicial por Jude. No âmbito da Justiça Eleitoral do Tocantins, regulamenta o exercício do Poder de Polícia Administrativa e altera as resoluções 332 de 25 de junho de 2015, 482 de 31 de julho de 2020, 483 de 31 de julho de 2020, todas deste Tribunal nos termos do voto do relator. Consulto meus pares se há mais alguma questão a ser tratada nesta sessão. Não havendo, eu aproveito e seja o doutor Zé Maria, os eminentes colegas para conhecer lá é no subsolo. Subsolo as instalações do local onde vai ficar a Polícia Judicial por Jude. Se algum membro quiser fazer parte da comitiva, vamos lá fazer uma visita, uma inspeção. Ficam todos convidados. Parece que lá já tem um cofre, não é, doutor Zé Maria? já existe um cofre e os senhores estão convidados para descer lá até o subsolo se puderem, se desejarem. Então, não havendo mais nada a tratar, eu agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão, convocando-os para a sessão das 10 horas do dia 29 do 8 de 2022, segunda-feira. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus e até breve. Obrigado. 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 Obrigado.